Já dizia o ditado, manda quem pode Obedece que tem juízo É pra baixar o preço na pisola Quem mandou foi o seu alói E se ele mandou, pode baixar O gerente acatou, pode baixar Todo mundo escutou, pode baixar Preço baixo é na pisola E se o homem mandou, pode baixar O gerente acatou, pode baixar Todo mundo escutou, pode baixar Preço baixo é na pisola E se o homem mandou, pode baixar